O município de Alenquer recebeu o selo diamante no quesito transparência na administração pública. As informações estão disponíveis no portal do Programa Nacional de Transparência Pública, divulgadas no dia 17 de novembro. Uma iniciativa promovida por várias entidades, entre elas a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. A Câmara Municipal de Alenquer alcançou o índice 100% de transparência e a Prefeitura Municipal de Alenquer alcançou o índice 97,03% de transparência. Em 2011 foi implantada a Lei de Acesso à Informação. A partir daí criou-se o Portal da Transparência, onde é fiscalizado pelo Ministério Público e também pelo TCM. E o município de Alenquer ficou entre os municípios que mais pontuou. Diga-se de passagem, o Estado do Pará é o Estado que mais pontuou no quesito transparência. E Alenquer alcançou o selo de nível diamante. Isso nos tranquiliza, claro que a gente continua trabalhando. Quero agradecer inclusive a nossa equipe, que trabalha incansavelmente para que a gente pudesse estar recebendo esse selo. Isso nos dá tranquilidade e mostra que nós estamos trabalhando com transparência, com respeito ao dinheiro público, com respeito às pessoas e, acima de tudo, com respeito ao nosso município. Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais a imagem do nosso município. Bom, essa grande conquista para o município de Alenquer, esse selo diamante, que é o selo de transparência, onde muitos órgãos concorreram e o município de Alenquer foi contemplado. A Câmara, em especial a Câmara de Alenquer, ela participou e alcançou o objetivo, que foi conseguir o selo diamante. Ou seja, a nossa gestão, a mesa diretora, nesse ano de 2022, está de parabéns, porque trabalhou com transparência. Isso é muito importante para a gestão, para a nossa gestão e para todos os vereadores também que fazem parte desse trabalho. A gente só tem a agradecer a Deus, agradecer a todos que contribuíram, não só nós como mesa diretora ou como vice-presidente, mas todos os 15 vereadores que contribuíram para que a gente chegasse a conquistar esse selo. Meu muito obrigado e parabéns a todos.